Os juízes eleitorais que compõem o gabinete da propaganda explicaram hoje em entrevista coletiva à imprensa as principais permissões e vedações das eleições gerais deste ano. Veja os detalhes na reportagem de Fernanda Fernandes. As propagandas em vias públicas ajardinadas estão proibidas. A exceção são para as que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. O pleno do tribunal deliberou e não vai ser permitido. Interpretou aquilo lá como passível de ser canteiro, então é proibido no centro, na avenida do São Pedro. Uma praça, desde que não atrapalhe o trânsito, o trânsito de pessoas e de veículos, seria permitido. A distribuição de brindes como calendários também está vedada. Aliás, de acordo com a juíza Ana Cristina, essa é uma prática bastante comum entre os candidatos de burlar a legislação eleitoral. Mas ela lembrou que ninguém pode alegar desconhecimento, justamente por ser de fácil entendimento e flexível. Estamos lidando com profissionais. Profissionais que fazem política, profissionais que fazem campanhas. Então, queremos estar certos de que os candidatos estão bem assessorados, né? Porque todos eles têm um advogado que entende de lei, todos eles têm pessoas ao redor deles que entendem de lei. Então, é desnecessário que precisamos estar a todo momento falando e explicando. Ah, eu não sabia. Impossível. A propaganda eleitoral na internet, por meio das redes sociais, foi outro questionamento. Há uma série de restrições. As duas principais são para as páginas pagas e a venda de cadastros eletrônicos. Propaganda de internet, ela é possível. No site do candidato, em determinados locais de circulação, propaganda em sítio de partido, coligação, é possível. Agora, aquelas páginas, o Facebook me parece que em cima tem aquele, é tipo um fanpage, né? Que é pago. Isso não pode. Venda de cadastro eletrônico é proibido. Não é permitido. Utilização de doação, cessão de cadastro de endereços eletrônicos, de entidade ou governo estrangeiro, órgão de administração. Realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente a autoria a terceiro. Inclusive candidato, partido ou coligação. A multa é de 5 mil a 30 mil reais. Isso no manual do TSE. Aí nós vamos analisar subjetivamente, é cada caso, vamos fazer a análise pormenorizada. Esse se enquadra na proibição do TSE ou não? Por meio de outdoors, a propaganda eleitoral é proibida em placas que excedam os 4 metros quadrados. Inclusive em carros envelopados. E o candidato deve se atentar para isso também. Carros grandes. Não pode ter uma... Fazer a envelopação dele num patamar maior que 4 metros quadrados, porque ele não tem a conotação de um outdoor ambulante. É possível a fixação de placas, cartazes, em terreno privado? Sim. Tapumes, muros públicos. É possível? Não. Cerca pública? Não. Cerca lá do Parque Mãe Bonifácia, onde era um tira-põe, tira-põe na última eleição. Não pode. Em Mato Grosso, estão cadastrados 2 milhões de eleitores, distribuídos em 66 zonas eleitorais. Mas haverá um remanejamento de juízes para aquelas cidades descobertas no dia da eleição. E para apurar as denúncias e realizar a fiscalização, foi montado um gabinete de gestão. Vai ser possível puxar nos locais, não só no dia das eleições, mas a partir de agora esse trabalho é contínuo. Hoje já está à disposição, já está funcionando em nosso favor. Então, em que pese nós não tenhamos, de repente, homens na rua, mas qualquer denúncia poderá ser levada com aquelas imagens a termo para ser trazida para que o judiciário possa decidir. O juiz Alberto Pampado lembrou ainda que as multas por compra de votos e propagandas disfarçadas, conhecidas como subliminares, podem variar de 5 a 30 mil reais. E na capital, algumas já foram aplicadas, antes do dia 5 de julho, quando ainda era proibido qualquer tipo de divulgação. O que nós queremos é que os candidatos cumpram a lei, o que está na lei. Nossa função é fazer que a lei seja cumprida, tão somente. E para isso nós dispomos do poder de determinar que sejam cessadas eventuais propagandas irregulares em desacordo com a lei.